Olha, outro que compareceu a essa primeira reunião do ano de 2020 é o doutor Luiz Antônio, vereador de oposição que fala do que espera desse ano, já que hoje é um ano de eleições municipais. É um ano mais difícil, Gonçalves, um ano onde a gente tem que redobrar os trabalhos, porque, como já disse, pude afirmar anteriormente, um ano de eleição também do poder executivo, poder legislativo, e particularmente eu sou contrário à reeleição dos executivos. Por quê? Porque você está sentado na cadeira de prefeito com a caneta na mão e nem todas as pessoas, eu digo isso com todas as letras, nem todas as pessoas têm escrúpulo para separar o que é público do que é privado. E aí a grande maioria se apropria do poder público, do cargo de prefeito ou de governador, ou mesmo de presidente da república, e joga a máquina dos governos para trabalhar, para se reeleger. Sou contra, primeiro ponto, sou contra a reeleição de prefeito, de governador e de presidente. Espero que o Congresso Nacional, no próximo, esse ano já, possa alterar, não para essa eleição. Mas aí, voltando ao assunto, essa questão da eleição, esse ano, é um trabalho... Nós vamos ter que ter aqui na Câmara um trabalho dobrado, porque se nós, nesses últimos três anos, tivemos um embate muito grande com o executivo, por conta dos desmandos, esse ano a gente tem que ficar de olhos muito mais abertos, porque o próprio executivo daqui de Limoeiro, o chefe do poder executivo, é candidato à reeleição. E pelo que nós vimos, foi feito nesses três anos passados, o que puderá acontecer em Limoeiro nesse ano, em termos de executivo, de gestão do executivo, deve ser muita loucura que vem por aí pela frente. Três anos perdido, o Limoeiro ficou três anos paralisado. Nós temos problemas em todas as áreas de educação, de saúde, de infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, aí vem lixo, iluminação pública, buracaria nas ruas, as estradas abandonadas e uma série de coisas. Então, eu estou muito preocupado, porque essa gestão, ela faz muita coisa sem respeitar, de fato, as regras que são impostas pelos tribunais de contas, pelas CGU da vida, os controles externos. E nós aqui, a Câmara de Vereador, é um dos controladores externos da Prefeitura. Então, vou redobrar o meu trabalho, ficarei diuturnamente, de olho, apesar de que, quando eu digo que fico de olho, nós não temos o portal da transparência atualizado da nossa Prefeitura. Limoeiro, mais uma vez, final do ano agora, o Tribunal de Contas coloca Limoeiro entre os municípios, 16 municípios piores em termos de transparência, de portal de transparência. Limoeiro está insuficiente. Eu não sei como é que funcionam esses órgãos, porque não se toma nenhuma providência, mas estarei aqui, na Casa Agrippino de Almeida, de cabeça erguida, como sempre tive nos últimos três anos, lutando em defesa da minha cidade, da minha querida Limoeiro. Bom, a gente sabe que, naturalmente, o senhor é candidato à reeleição, a vereador, e está no grupo de Orlando Jorge, até pelo apoio que é dado a ele, pelo seu irmão Ricardo Teobaldo, deputado federal. Como é que viu a chegada de Bau ao grupo? Olha, Gonçalves, eu vejo naturalmente. Eu passei aqui três anos fazendo um trabalho, demonstrando, sou de oposição, mas não sou oposição a Limoeiro. Não fiz oposição a Limoeiro de maneira alguma, pelo contrário, eu cobrei as coisas em benefício de Limoeiro. Com relação à volta do companheiro Bau, eu sempre vi em Bau um companheiro respeitoso aqui na casa. Eu nunca vi Bau aqui, chegar aqui, desrespeitando nenhum colega. E, quando eu digo colega, inclusive os colegas que fazem oposição. Bau foi do nosso grupo de campanha passada. Não vejo como que ele seja uma pessoa que denigriu imagem de ninguém. Ele saiu do nosso grupo, mas deixou amizades em todos os lados. Se ele fez um trabalho, vamos dizer, que agradou a Limoeiro, ele vai ter a resposta agora. Não sou eu que vou dizer, não é? A população está aí para julgar todos os vereadores, independente de ser oposição, de ser situação. Eu, pelo menos, tenho respeito ao vereador Bau e espero que ele venha para somar para Orlando Jorge. Orlando tem um projeto para Limoeiro de resgate de nossa cidade. Orlando é uma pessoa séria. Orlando é uma pessoa que, hoje, eu reputo Orlando como um dos melhores gestores públicos. que nós podemos ter em Pernambuco, não é? Ele tem uma larga experiência no setor público, um cara experiente, uma pessoa que já mostrou competência. Então, para Limoeiro, no momento, eu vejo Orlando como a melhor solução. E, se ele puder ir regimentando apoios, que venha. Lógico que tem apoios aí que não seria bom para ele. Eu não vou citar nome de ninguém, mas nós temos também que classificar, não é? Para poder conviver com aquelas pessoas que possam realmente trazer e contribuir com a nossa cidade.